E aí pessoal olha é mais um vídeo de inundações aqui no canal olha a situação bastante água com uma lama realmente muito difícil aí essas inundações que tá acontecendo em várias partes do planeta é chuvas torrenciais e inundações é que vocês estão vendo aí na tela de vocês muito grave na Grécia isso aconteceu hoje dia 7 de setembro de 2023 é a tempestade deixou mais de mil milímetros de chuva em algumas partes do país causando o transbordamento de rios e muitas outras danos materiais inclusive até de vidas aqui aí na Grécia muito grave valeu pessoal tchau e até o próximo vídeo valeu